Buenas galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno e hoje a gente vai ver um vídeo da HeyGrew Hey! Um vídeo muito bacana, onde ela vai ensinar a fazer um brisket passo a passo. Já vimos outros vídeos de brisket, mas nunca é ruim a gente rever e aprender cada vez mais, porque cada um tem o seu jeito. Vamos ver o jeito que ela faz e vai ser no detalhe. Então, bora para o vídeo. Bora ver como ela faz aqui. Vamos lá. Suzy, olha ali. Se você nunca fez um brisket na vida, no final desse vídeo você vai ter todas as ferramentas para fazer um. Como fazer, como cortar, como temperar, como tudo. Então, ela vai fazer da melhor maneira possível para que você não fique intimidado, né? Ela vai no estilo Central Texas. Um brisket todo de brisket, como esse, que é o que você vai comprar, consiste em dois músculos. Dois músculos, né? Pode variar de 11 a 18 pounds, que ela falou. Então, pode variar de 5,5 kg, mais ou menos, até 9 kg. Ela gosta de brisket bem marmorizados, tá? Ó, e ela dobra ele para ver qual é a facilidade que ele dobra, porque isso significa que ele é mais macio. Se ele não dobrar fácil, é porque tem muita gordura interna no brisket. E aí, pode ser que seja mais difícil de fazer ele também. Ó, antes de limpar, ela gosta de deixar no freezer, para limpar ele bem gelado. Porque é mais fácil de limpar ele gelado. Isso é verdade. Quanto mais frio a gordura, é mais fácil de limpar. Ó, então você precisa de uma faca afiada, um par de luvas e uma tábua. Ela cortou em cima da mesa, ela não tinha tábua, ela cortou em cima da mesa mesmo e depois só limpou. Demora de 20 a 30 minutos para fazer a limpeza. Na primeira vez pode demorar mais. Vai depender do brisket, né? Ela diz que tem muitas maneiras de fazer isso, de competição é mais complicado, existem esses mais, vários vídeos que ensinam e que ela vai tentar ser o mais simples possível para a gente não se atrapalhar. Aí, ó. Tá usando uma faca de desossa, uma faca de filé, de filetar. Ó, tirou. Isso eu não tiro tudo aí, eu só deixo o parelho com a carne. Não, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira. Tira a lateral ali, ali só tem gordura, praticamente. Tá arredondando o flat. Ó. Tá deixando arredondadinho para ficar tudo meio parelho. Não precisa tirar isso aí. Olha aí, gente. Olha aí, eu tô aqui para comentar, né? Ó, vamos ver. Ela virou agora e ela vai deixar uma camadinha de gordura que é aquilo que a gente sempre fala, a espessura de um lápis, mais ou menos. deixa uma gordurinha para proteger esse brisket aí. Não tira tudo. Ó, ela separa a limpeza em duas pilhas. uma que tem carne. Ó, então ela separa a que tem mais gordura, só gordura, e a parte que tem carne. Aqui tem carne e depois ela moe e vira carne moída. Ela faz hambúrguer, faz outras coisas. E a parte de gordura ela faz telo que a gente já ensinou aqui também. E aí, ó. Faz uma gordurinha boa. Eu não uso, mas pode usar slather. Ela gosta de passar ó, tá passando só a pimenta do reino. Melequeira. Ela falou que não sente o sabor da mostarda, mas ajuda a dar um barquizão bonito. Aí, ó. Ó, ela trabalha a 225 Fahrenheit que a editora vai colocar aí. Ela falou que é um ela usa um pellet grill que é um um ótimo equipamento pra quem tá começando realmente, porque não precisa controlar nada, né? Só dar play e se divertir. Ela falou que o calor desse equipamento vem de baixo. Então ela vai colocar a carne pra baixo primeiro e depois, durante o processo ela vai virar. Essa é uma particularidade desse tipo de equipamento que ela tá trabalhando. Aí ela quer ter um cozimento uniforme. E ela tá usando cereja e carvalho os brinquetezinhos lá. Os não é brinquete se chama pellets. use uma lenha que você gosta e que complementa a carne de bovina. Eu digo assim, use o que você tiver que seja bom. Ela tá falando aqui que ela isso é uma coisa que a gente faz sempre que é assim mais ou menos calcule o tempo que vai demorar, né? Tente calcular o tempo e deixe duas horas a mais do que o tempo que você calculou pra qualquer eventualidade que possa acontecer. Eu vou falar aqui o que ela tá dizendo mas eu não gosto disso, tá? Ela tá calculando uma estimativa de tempo pelo tamanho do brisket. 90 minutos Será que é 90? Agora, deixa eu ver eu vou ter que botar a legenda porque eu não tô entendendo ali. 90 minutos a cada 500 gramas. 90 minutos a cada 500 gramas. Não gosto desse cálculo. Ela tá dizendo que o tempo total vai dar 18 horas mais ou menos. ele provavelmente vai ficar pronto antes mas considere essas 18 horas ela tá dizendo. Esse cálculo aí, galera ah, não... tá fora. Ela disse assim espere 6 horas pra abrir novamente o pit. Eu faria o seguinte eu trabalharia 120 ela tá trabalhando a 105, eu acho 110 eu trabalharia 120 defumaria aí até ele bater uns 65 a 75 graus de temperatura interna o que vai demorar eu acho dependendo do tamanho da peça umas 4 horas 5 horas e aí eu vou olhar esse bar que eu quero 164 Fahrenheit o nosso editor vai colocar aí ela falou que ela embala entre 160 e 175 Fahrenheit o editor vai colocar aí é 175 isso 175 ó e eu procuro também essa beleza estética aí fora se o hubby tá bem firme ela usa butcher paper ela tá falando pra não usar nenhum tipo de papel que tenha cera tem que ser um papel específico pra isso que é o budget paper ó ela tá falando que a finalização vai ser entre 195 e vamos ver entre 195 Fahrenheit e 205 Fahrenheit o editor vai colocar aí na tela e a gente tem que testar a textura né espetável se entra e sai bem fácil não existe uma temperatura perfeita isso aí ó a gente tem que espetar o termômetro ele tem que entrar e sair como se estivesse espetando manteiga manteiga molha assim entrar e sair bem fácil ó o dela deu 201 Fahrenheit 204 ali ó 205 é deixa em temperatura ambiente descansando por pelo menos uma hora ela falou é isso que ela falou ali por isso que é bom ter aquela hora de sobra porque aí você pode deixar descansar mais e você tem tempo pra descansar ou vai né se acontecer alguma coisa no processo você tem tempo pra se precaver e não ficar não ter que fazer correndo se você precisa descansar por mais de uma hora ela em temperatura ambiente ela tá falando isso ela disse pra você enrolar em uma toalha e não use a sua melhor toalha use uma toalha que não usa mais senão ela vai ficar fedendo a brisket o resto da vida coloque em uma caixa térmica e deixe até bater 170 fahrenheit pode deixar ir até de 4 a 8 horas que foi o tempo mais longo que ela já deixou de 3 a 4 horas é o ideal então ela vai limpar e passar o binder e temperar a noite mas aí tá fácil ela vai botar de noite e ir para outro dia aí 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 é fácil né filha pellet smoker vai deixar direto então ela ela começa de noite deixa durante a noite toda defumando embala de manhã deixa descansar durante o dia e come durante a noite então ela leva quase 24 horas para fazer um brisket tá bonito hein ó ó o brisket diminuiu ela falou ele vai diminuir faz parte do processo até 50 60% pode diminuir o point e o flat ó então ela vai cortar no meio porque eles correm em sentidos diferentes então ela vai cortar de maneiras diferentes ó tá bonitão hein olha ali ó dá pra ver ó dá pra ver aqui ó dá pra ver bem ali no meio aqui assim ó o pedido de like deixa o like no vídeo aí se inscreve pra fortalecer o menino aqui que tá trazendo esse tipo de conteúdo deixa o like aí tá bonito tá bonito tá bonito aí agora o point ela vai cortar nesse sentido ó então esse aí ela corta nesse sentido que eu acho muito bom também corto assim e aí ela faz os cubinhos aí que ela chama de burn ends esse pedacinho aí é o pedacinho do melhor amigo esse aí que é o que é um das melhor partes do brisket esse aí tô com fome aqui já não é não é ela tá falando aqui que foi tudo muito simples realmente ela fez bem nada de difícil só que claro qualidade da proteína dela ali é linda olha só tá lindão bem macio não desmanchando tá bonitão tá bonitão parabéns parabéns é cada brisket é um brisket pessoal às vezes a gente cuida 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 e fica uma e às vezes a gente não consegue cuidar tão bem dele e ele sai maravilhoso né o brisket ela tá falando aqui que ele ele exige prática não né a gente pode acertar no primeiro pode mas quanto mais a gente fizer melhor a gente vai ficando agora ela tá vendendo a aulinha dela aqui acho que ela terminou e o flat ela faz nesse sentido aqui que é contra fibra essa faca aí não tá boa filha tem que ter uma faquinha da tramontina pra cortar a brisket que é melhor bom galera fez um brisket que ficou maravilhoso usou uma proteína incrível tava muito lindo muito perfeito deu pra gente pegar aí o passo a passo todas as temperaturas na hora de embalar o que olhar na hora de embalar ela usou o butcher paper a gente pode usar o butcher paper pode usar papel alumínio vai ter vantagens e desvantagens a gente já falou isso aqui pode falar num outro vídeo só sobre isso espero que tenham gostado deixa o like se inscreve deixa um comentário aí se você gostou ajuda eu saber se eu tô no caminho certo tamo junto vamos lá até o próximo e um abraço valeu tamo junto galera